Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui para mais uma videoaula dessa linda peça, esse lindo suplá, que tem esse bico de acabamento, ó, com os picôzinhos, que dá um detalhe a mais e dá a impressão que parece um modelo de um sol. Tá? Eu fiz ele na cor verde, bem bonito. É uma peça econômica e já adianto que tem como fazer maior. Então, se você já gostou, deixa o seu gostei aí embaixo, compartilha esse vídeo. Se ainda não é inscrito, caiu aqui no canal agora. Aproveita, se inscreve, dá uma olhadinha nos vídeos que tem aí no canal. Com passadeira, tapete oval, tá? Vários conteúdos super lindos. Eu espero que vocês gostem dessa peça também. Já deixem nos comentários de onde você tá assistindo, o que você achou, tá? Se você vai fazer. Não esqueça de me marcar no Instagram, no Facebook, se você fizer essa peça e outras mais aí do canal, tá? Que eu tô sempre olhando e repostando o trabalhinho de vocês. Então, eu fiz esse tapete, ele ficou com a medida, eu vou medir aqui com vocês. Então, aqui ó, de um bico a outro, ficou com 41cm, tá? Então, pra um suplá, ele ficou um tamanho bom até. Até maiorzinho do que é o acostumado, né? E também tem como você fazer maior, tem como fazer de outras cores, você pode fazer onde tem ponto alto, mudar a cor, ou na hora do bico, fazer outra cor. Fica a seu critério, ou fazer uma cor só igual eu fiz. E pra fazer maior esse trabalho, é só você continuar repetindo as carreiras, tá bom? Igual aqui, ó, eu repeti. Só vai mudar a quantidade de bloquinhos, que vai aumentar cada carreira e ponto alto também, tá? Mas é o mesmo padrão, ó. Aqui, um exemplo, eu fiz ponto alto e no intervalo, eu fiz dois pontos altos. Um ponto alto no ponto alto e no intervalo, dois. Aí, aqui, pra fazer os bloquinhos, é um ponto alto, duas correntes, pula um, faz um ponto alto. Então, eu fiz um total de duas carreirinhas. Você poderia continuar aqui antes de fazer o bico. Fazer essa carreira aqui com os bloquinhos, tá? Pra fazer esses bloquinhos, tem que dar número par aqui na carreira. E nessa volta, eu fiquei com 162 pontos altos. Então, daria muito bem pra continuar fazendo. Então, eu faria aqui o ponto alto, duas correntes, pula um, faz um ponto alto. Faria mais duas carreiras dessa, depois mais uma de ponto alto, mais duas dessa, ao seu critério, tá? Não tem como dar errado. E pra fazer o bico, eu ensino lá no final. Então, você fica aí pra você fazer certinho. Eu ensino também a múltiplo que tem que ser, pra dar certo a conta. O meu foi múltiplo de nove, tá? Que eu tô adiantando. Mas, se você fizer múltiplo de outro número, eu ensino lá no final da videoaula. Então, fica aí pra você não perder essa dica. Então, essa peça é bem econômica. Eu gastei apenas... Eu gastei apenas 110 gramas de barbante fio 6, tá? Então, eu usei a cor verde. Também utilizei uma agulha 3,5. Se você fizer com uma agulha 3, ele vai ficar com o comprimento um pouquinho menor. E também utilizei uma tesoura para fazer os arremates. Também outra dica que eu sempre uso nos meus trabalhos é no final fazer o arremate. Eu termino lá, faço um nozinho e dou um pingo de cola. Eu uso essa daqui da Universal. Tem outras marcas, se você preferir, tá? É só uma dica. Então, ficou assim o nosso trabalhinho. Super lindo. Então, vamos lá pra nossa videoaula. Aqui a gente vai começar fazendo um anel mágico. Então, é só você pegar aqui a ponta. Passar por dentro. Como se fosse fechar um nozinho. Aí, você vai vir aqui no meio, ó. Buscar aquela laçada que tá no seu dedo. Vai trazer para frente como se fosse fazer uma correntinha, tá? Agora, eu vou fazer duas correntes. Uma. Duas, que equivalem ao meu ponto alto. Então, eu faço duas correntinhas, que equivalem ao ponto alto. Se você tá acostumado a fazer com três, é só fazer três, tá? E vou fazer mais duas de separação. Ficando com quatro. Se você gosta de fazer três para dar a altura de um ponto alto, então, você faz três para dar a altura e mais duas de separação. Aí, vai ficar um total de cinco, tá? Eu vou fazer com quatro mesmo. Agora, eu laço, eu venho aqui no intervalo do intervalinho aqui da argola do anel mágico e faço um ponto alto, tá bom? Faço duas correntinhas, laço, volto aqui na argola do anel mágico, faz mais um ponto alto. Vai ficando dessa forma. Um ponto alto, duas correntes, um ponto alto. Então, faz duas correntinhas, laço, volto aqui no anel mágico, faço mais um ponto alto. Então, aqui dessa forma, eu já tenho quatro pontos altos separados de duas correntes. Eu vou fazer um total de nove. Então, eu vou adiantar aqui o meu e já venho. Fiz aqui, então, os nove pontos altos. Agora, é só você puxar esse fiozinho pra fechar o anel mágico. No final, eu faço duas correntinhas. Então, eu fecho bem certinho aqui, ó, vai ficar dessa forma. Completei aqui o padrão que eu orientei, então, eu fiquei com nove pontos altos separados de duas correntes. Chegando no final, eu venho aqui naquelas quatro correntes que iniciamos, tá? Então, eu venho aqui na minha segunda, eu venho aqui, ó, uma na segunda correntinha e vou fechar um ponto baixíssimo, tá? Se você tiver feito com três, a altura do ponto alto, você vai fechar na terceira corrente. Então, dessa forma, eu encerro a minha primeira carreira. Aqui, é só você puxar o anelzinho e ajustar bem certinho, tá? A nossa segunda volta, eu vou subir aqui um total de duas correntinhas... Para dar a altura de um ponto alto. Agora, eu laço, venho no intervalo e vou fazer três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. No ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. No intervalo, eu trabalho três pontos altos. No ponto alto, um ponto alto. Então, vai ficando dessa forma. Então, agora, no intervalo, eu vou fazer três pontos altos e no ponto alto, um ponto alto, ok? Vou seguir o meu trabalho todo, fazendo isso, a volta toda. E, ao total, eu vou ficar com 36 pontos altos. Então, você faz o seu e conta também. Então, eu vou adiantar aqui e já venho. Fiz aqui, então, o padrão que eu alientei. Fiquei com 36 pontos altos. Então, eu fiz aqui os três últimos. Agora, eu venho na segunda corrente que iniciamos. Uma, duas. Aqui na segunda, eu vou fechar um ponto baixíssimo, ok? Então, eu encerro a minha segunda volta. Agora, a terceira volta, eu vou subir quatro correntes. Se você estiver fazendo ponto alto com três, então, você vai fazer cinco correntes. Então, eu faço duas para dar altura e mais duas de separação. Eu laço, pulo um ponto, no próximo, faz um ponto alto. Duas correntes, laço, pulo um ponto, no próximo, faz um ponto alto. Vai ficando com bloquinhos, tá? Duas correntes, laço, pulo um ponto, no próximo, faz um ponto alto. Duas correntes, laço, pulo um ponto, no próximo, faz um ponto alto. Eu vou trabalhar a volta toda fazendo esses bloquinhos separados de duas correntes fazendo ponto alto, tá? Pula um de base. Então, eu pulo um, no próximo, faz um ponto alto. Então, eu vou fazer aqui o meu e já venho para dar continuação ao nosso trabalho. Então, eu fiz aqui o padrão que eu orientei, ó, dessa forma. Então, no final, faz duas correntes, ficou me faltando um ponto. Então, eu vim aqui naquelas quatro correntinhas. Na segunda, eu fecho um ponto baixíssimo, ok? Então, assim, eu encerro a minha quarta, a minha terceira volta. Nosso trabalho fica certinho. Eu vou fazer aqui um total de duas correntinhas para dar altura. Laço, venho aqui no intervalo e vou fazer três pontos altos. Então, aqui, ó, eu fiquei com um ponto alto no intervalo três. Laço, no ponto alto, faz um ponto alto. No intervalo, faz três pontos altos. No ponto alto, um ponto alto. No intervalo, faz três pontos altos e no ponto alto, um ponto alto. Então, eu vou seguir com esse padrão a minha volta toda, ok? Seguindo esse mesmo processo. Então, eu vou completar e continuar com esse padrão e, ao total, eu vou ficar com 72 pontos altos, tá bom? Completei aqui, então, o padrão que eu orientei, ó. Fica dessa forma, bem certinho o nosso trabalho, bem assentadinho. Então, agora, eu vou começar a fazer a minha quinta carreira. Então, eu fiquei com 72 pontos altos, tá bom? No final, fiz aqui os meus últimos três. Agora, eu venho na segunda corrente que iniciamos e fecho um ponto baixíssimo, tá? Agora, para darmos início à próxima volta, eu vou subir quatro correntes. Se você tá acostumado a fazer com três, então, você sobe três, mais duas de separação, tá? Então, aqui eu já fiz três, eu faço duas pra dar altura e mais duas de separação. Então, o total eu fiquei com quatro. Laço, pulo um de base e no próximo faz um ponto alto. Duas correntes, pulo um de base, faz um ponto alto. Duas correntes, duas correntes, laço, pulo um de base, faz um ponto alto. Então, a gente vai repetir aquela outra carreira, ó. Fazendo aqui os dois, duas correntinhas, pulo um de base, faz um ponto alto. Vamos trabalhar esses bloquinhos a volta toda, tá? Então, eu vou fazer aqui o meu e já venho e mostro quantos que a gente ficou. Completei aqui, então, o padrão que eu orientei, ó. O nosso trabalho vai ficando dessa forma. Então, aqui no final eu fiz duas correntes, agora eu vim na segunda que iniciamos e vou fechar um ponto baixíssimo. A próxima carreira vai ser a repetição dessa mesma volta, tá? Então, é só fazer quatro correntes. E eu vou trabalhar aqui ponto alto aonde tem ponto alto e duas correntes aonde tem duas correntes. Então, vai ser bloquinho em cima de bloquinho, tá bom? Então, é a repetição da volta anterior. E aqui na volta que eu falei, a gente ficou com 36 bloquinhos. Então, você conta o seu e faz aí, vê se tá dando certinho. Então, agora é só a repetição, vamos ficar com de novo com 36 bloquinhos, tá? Então, eu vou fazer a quinta volta e já venho. Então, eu vou fazer aqui a minha sexta volta e já venho. Então, eu completei a minha volta toda com o padrão que eu orientei e ficou dessa forma, ó. Tá bom? Então, assim eu encerro a minha sexta volta. A nossa sétima carreira, eu vou continuar repetindo aquela carreira de pontos altos. Então, eu vou fazer duas correntes, mais aqui a altura de ponto alto. Ao invés daqui no intervalo eu fazer três pontos altos, nessa volta eu vou fazer apenas dois. Então, feito aqui os dois pontos altos, agora no ponto alto eu faço um ponto alto. Então, em todo o meu trabalho vai ser esse padrão. No intervalo faz dois pontos altos. No ponto alto, um ponto alto. No intervalo faz dois pontos altos. No ponto alto, um ponto alto, tá bom? Então, eu vou completar aqui a sétima carreira com esse mesmo processo e venho pra mostrar pra vocês a quantidade de pontos altos que a gente ficou. Fiz aqui o processo que ensinei. Então, ao total eu fiquei com 108 pontos altos, tá bom? Então, agora eu vou encerrar a minha sétima volta. Eu venho na segunda corrente e fecho um ponto baixíssimo. Agora, nessa oitava carreira, eu vou trabalhar os bloquinhos. Então, eu vou fazer quatro correntinhas. Então, eu vou fazer quatro correntinhas. Duas equivalem a um ponto alto e duas de separação. Laço, pulo um ponto. No próximo, vou fazer um ponto alto. Fiquei com um bloquinho. Faz duas correntes. Laça, pulo um de base e faz um ponto alto. Duas correntes. Pula um de base e faz um ponto alto. Duas correntes. Laça, pulo um e faz um ponto alto. Duas correntes. Laça, pulo um e faz um ponto alto. Então, a minha oitava volta, eu vou seguir com esse processo e também eu vou fazer a minha nona volta com o mesmo padrão. Então, vai ser igual se fosse essas duas carreiras aqui, ó. Então, eu vou terminar a oitava pulando um ponto de base, fazendo duas correntes e trabalhando um ponto alto. E a minha nona vai ser igual. Onde tem um ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Onde tem duas correntes, eu vou fazer duas correntes. Aí, vai ficar bloquinho em cima de bloquinho. Igual essas duas carreiras aqui, tá bom? Então, você vai terminar a oitava volta e já vai fazer a nona também, igual. Aí, eu venho pra gente fazer a nona volta e o nosso bico de acabamento. Então, eu vou completar aqui. Olha como vai ficando. Se você tiver dúvida, é só você voltar ao vídeo, tá bom? Então, eu vou adiantar o meu e já volto. Fiz aqui, então, o padrão que eu orientei. Ficou assim o nosso trabalho. Então, no final, eu fiz duas correntes. Agora, eu vou vir na segunda que iniciamos e eu vou fechar um ponto baixíssimo, ok? Então, agora, eu vou fazer uma carreira apenas de ponto alto e depois já vou dar início ao nosso bico de acabamento, tá? Então, aqui, pra dar início ao nosso bico, ao nosso ponto alto, a carreira, é só fazer duas correntinhas para dar altura. Laço, volto no intervalo e trabalho dois pontos altos. Laço, aqui no ponto alto, faz um ponto alto. No intervalo, faz dois pontos altos. E no ponto alto, um ponto alto. Então, é só seguir com esse processo aqui nessa volta, na décima volta, ok? Então, vai ser ponto alto para cada ponto de base. Um ponto alto, um ponto alto, no intervalo dois, um ponto alto, um ponto alto, no intervalo dois, a volta toda. E, ao total, eu vou ficar com 162 pontos altos. Se você estiver fazendo seu trabalho maior ou menor, não sei, você pode aumentar aqui as carreiras, ó, com os bloquinhos, tá? Mas, aqui, tem que dar múltiplo de nove, tá bom? Eu vou usar o múltiplo de nove pra gente fazer nosso bico de acabamento. Pode ser múltiplo de oito também, não tem importância. Então, você vai fazer a contagem depois de quantos que deu. O meu, 162, é múltiplo de nove, então, vai dar uma conta exata. Então, eu não preciso fazer ajuste de ponto. Se o seu não der certo, múltiplo de oito ou de nove, você vai ter que fazer ajuste. Vai ter que fazer um ponto alto a mais, eu não sei, tá? Você vai ter que fazer algum ponto alto a mais aí, fazer alguns ajustes a mais aí no seu trabalho, tá? Se você é iniciante, você vai ter um pouco de dúvida e um pouco de paciência. Mas, eu já adianto que vai ser múltiplo de nove, tá? Então, é só você pegar aí o valor total que deu o seu e dividir por nove. Se der número exato, tá bom? Tá certo. Multiplica por oito também, se não deu por nove. Se der número exato, então tá certinho. Aí, você vai fazer o bico igual eu vou ensinar. Então, ó, ficou desse tamanho por enquanto. Então, eu vou terminar essa volta fazendo os pontos altos igual eu ensinei e já vem pra gente finalizar com o nosso bico de acabamento. Fiz aqui, então, o padrão que eu orientei, ó, o nosso trabalho ficou dessa forma. Então, ó, o total eu fiquei com 162 pontos altos. Fiz aqui os meus últimos dois, venho na segunda corrente que iniciamos e fecho um ponto baixíssimo. Então, agora eu vou começar a dar início ao meu bico de acabamento. Se você quiser fazer de outra cor, fica a seu critério. Aqui parece que tá sobrando um pouco de ponto, mas agora na última volta, aqui agora começando a dar início ao nosso bico, ele vai se assentando, tá bom? Então, pra fazer o nosso bico é o seguinte padrão. Então, a gente parou aqui na décima primeira volta. Eu vou fazer aqui três correntes. Então, eu faço uma, duas, três correntinhas. Se você estiver fazendo múltiplo de nove, você vai repetir o padrão que eu vou orientar. Se o seu trabalho deu múltiplo de oito, você vai fazer o seguinte processo. Se você estiver fazendo múltiplo de oito, você vai pular dois pontos, no terceiro vai fazer um ponto baixo, tá bom? O meu deu múltiplo de nove, então eu vou pular três e no quarto eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu pulo um, dois, três, no quarto eu faço um ponto baixo. Então, eu vou ficar com essa argolinha aqui, ó, tá bom? Agora, você vai seguir o padrão que eu vou orientar. Não importa se você fez o múltiplo de oito ou de nove, tá? Então, agora você vai fazer seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui você vai pular quatro pontos de base. Um, dois, três, quatro. No quinto faz o ponto baixo. Então, não tem importância se você fez múltiplo de oito ou de nove. O que vai mudar é só no comecinho, tá? Então, como o meu eu fiz múltiplo de nove, então eu vou fazer três correntes e vou pular três de base. No quarto eu vou fazer um ponto baixo. Se você estiver fazendo múltiplo de oito, pula dois e aqui no terceiro faz o ponto baixo, tá? Então, o meu eu vou pular três e no quarto eu faço um ponto baixo. Vai ficar uma argolinha menor ou maior, uma menor ou maior. Pra fazer maior, faz seis correntes. Três, quatro, cinco, seis. Pula um, dois, três, quatro. No quinto faz o ponto baixo. Três correntes. E agora segue o padrão que eu ensinei, tá? Um, dois, três. No quarto faz o ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pula um, dois, três, quatro. No quinto faz o ponto baixo. Então, eu vou seguir com esse padrão em toda a minha volta, tá bom? Então, você faz o seu e eu já venho pra gente dar início a nossa última volta. Fiz aqui, então, o padrão que eu orientei e a nossa trabalha ficando certinho. É só você ajeitar ele que vai acertando certo, que vai ficando reto, tá bom? Então, aqui, ó, eu fiz aqui os três, três correntes certinho. Agora eu fiz as seis que está faltando. Então, ficou faltando aqui, ó, certinho a nossa quantidade de pontos, ó. Um, dois, três, quatro. E no quinto eu vou fazer o ponto baixo, que é onde já tem as três correntes. Então, eu venho aqui nessa primeira e vou fazer um ponto baixíssimo, ok? Venho aqui nessa segunda e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora eu vim aqui no espacinho e vou fazer um ponto baixo, tá bom? Então, agora a gente já está dando início ao nosso bico de acabamento. Eu vou fazer aqui cinco pontos altos, um picô e mais cinco, tá? Então, eu vou fazer aqui um total. Eu vou vir aqui no intervalo, vou fazer um ponto alto. Volto aqui, faz o meu segundo. O meu terceiro. O meu quarto. O meu quinto ponto alto, ok? Agora eu vou fazer uma, duas, três correntes, volto aqui na base pegando o pé das duas alcinhas e faço um ponto baixo. Então, eu formei um picôzinho. Laço, volto no mesmo intervalinho e faço mais cinco pontos altos. Então, eu já tenho dois, três, quatro, cinco pontos altos. Vai ficar dessa forma, tá bom? Então, aqui eu fiz cinco, ó. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Um picô. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Agora, eu venho direto aqui nesse intervalo de três correntes e fecho um ponto baixo. Vai ficar dessa forma. Se você não quiser fazer o picô, você faz dez pontos altos apenas ou onze, fica a seu critério, tá? Então, agora eu laço, volto aqui no próximo intervalo de seis correntes e vou repetir esse padrão. Então, eu faço um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Faço uma, duas, três correntes. Se você quiser fazer seu picô com mais correntes, você pode. Eu volto pegando pelas duas alcinhas da base, trago meu fio e fecho um ponto baixo. Laço, volto na argola de seis correntes e completo mais cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos, tá bom? Venho aqui no intervalo de três correntes, fecho um ponto baixo. Vai ficando com esse formato, nosso bico de acabamento. Bem certinho, bem bonito. Se você quiser fazer só o ponto alto, você pode. Então, eu volto aqui no intervalo de seis correntes e vou completar esse padrão mais uma vez. Então, eu já fiz dois pontos altos, o terceiro, o quarto e o quinto ponto alto. Agora, é só fazer três correntes. Volto na base, pegando pelas duas alcinhas e fecho um ponto baixo. Formei um picô. Trabalho mais cinco pontos altos. Tenho meu terceiro, o meu quarto e o meu quinto ponto alto. Venho no intervalo de três e fecho um ponto baixo. Então, vai ficando com esse padrão, ó, bem certinho, ele vai se assentando agora, tá bom? Então, esse vai ser o padrão do nosso bico de acabamento. Bem bonito, né? Então, eu vou adiantar o meu fazendo a volta toda e já venho pra mostrar pra vocês o resultado final. Então, eu fiz aqui o padrão que orientei, ó, olha como que fica. Super lindo. Agora, no final, eu fiz aqui o meu último grupo de cinco pontos altos. Eu venho aqui nesse primeiro ponto baixo que fizemos e fecho um ponto baixíssimo. Faz uma corrente, pode cortar o fio. Então, pessoal, é bem facinho de fazer, tá bom? Quero ver vocês fazendo esse trabalho. Me marca lá no Instagram ou no Facebook que eu vou estar respondendo o trabalhinho de vocês, tá? Olha como que ele fica super lindo. Tá bom? Você pode fazer de várias cores, fazer o bico de outra cor. Aqui você pode, ó, fazer uma carreira de onde tem os pontos altos, mudar a cor, fica a seu critério também. Então, agora é só a gente arrematar. Eu pego uma alcinha do fio, trago o fio para trás. Busco outra alcinha, trago para trás e vou escondendo aqui entre os pontos. Também vou dividir o fio ao meio. Pra dar dois nozinhos e ficar bem preso no nosso trabalho, não ter perigo de escapar. É muito importante fazer o arremate bem feito, tá? Pra não ter perigo da pessoa lavar a peça, desmanchar na primeira lavagem. Então, você faz aí o acabamento bem bonito, bem perfeito. Dei dois nozinhos, agora é só caminhar aqui nesses pontos altos, ó. Até esconder todos esses fiozinhos. E no final também eu gosto de pingar um pouco da minha cola. Eu uso a da Universal, pode ser qualquer marca da sua preferência. É mais pra deixar mais preso o nosso trabalho. Ó, eu vou escondendo aqui, nem parece onde a gente arrematou. Também intercala com o nozinho, tá? Então, faz mais dois nozinhos e assim por diante. Em todos os fiozinhos que estiverem sobrando, ok? Então, eu vou continuar aqui o meu acabamento, você faz o seu. E eu venho pra mostrar o resultado final dessa peça. Que ficou super linda. Então, eu já venho. Então, assim ficou o nosso trabalho finalizado. Olha como que fica super linda essa peça. Tá bom? Então, esse é o nosso suplá modelo Sol. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o gostei embaixo. Se inscreva no canal. Compartilha o vídeo. Clica nessa setinha. Manda nos seus grupos. Lá no Facebook. No WhatsApp. Pra ajudar o canal a crescer cada vez mais, tá bom? Conto com a ajuda de vocês. Então, um abraço. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.